A gente vai falando agora a respeito do processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas, né? Várias etapas desse processo já foram concluídas. Pra gente falar da etapa atual, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de administração, Gilmar Tabone, e o diretor de recursos humano, Pedro Otávio, são nossos entrevistados do dia, pra gente falar um pouquinho desse processo seletivo. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes, né? Pra nós é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse processo. Um processo que foi bastante trabalhoso pra gente, a construção, né? Tivemos uma comissão que construiu todo esse processo ao longo de praticamente um ano e agora estamos na fase final. E pra nossa... Na verdade não foi uma surpresa que a gente já tinha, né? Até a previsão no edital do empate de alguns candidatos. Mas essa fase agora, o que nós tivemos foram muitos empates. Então a gente ficou aí com uma semana, a gente já deveria ter publicado isso na semana passada, mas estamos a uma semana dessa publicação justamente porque estávamos trabalhando em um processo, em uma forma de fazer esse sorteio que seja o mais transparente possível, o mais correto possível, pra que a gente não tenha nenhum problema, nem pra nós e nem para os candidatos. Então quer dizer que pra definir a pessoa que vai ficar com aquela vaga, que já que teve empate, vai ser por meio de sorteio? Exatamente. Estava já previsto em edital que a gente ia fazer isso por sorteio. O que a gente só estava definindo eram os critérios. Então analisamos várias formas, fazer um sorteio eletrônico, fazer um sorteio presencial, né? Mas estudamos alguns processos, né? Que a gente não precisa inventar a roda. Então já existe alguém fazendo por aí de uma forma que seja bem transparente. E fomos buscar isso a nível Brasil, onde a gente tinha. Encontramos algumas situações que aconteceram a mesma coisa, que pra definição seja feita através de sorteio, no caso de empate. Então estamos usando uma metodologia, amarrando o CPF da pessoa com o sorteio da Loteria Federal, de quarta-feira próxima agora. Então assim, pra que fique bem transparente, então, o CPF. É um número que o Gilmar Tabone já possui há mais de 30 anos. E o sorteio da Loteria Federal. O sorteio da Loteria Federal é um sorteio que a gente já sabe, é confiável. É um sorteio a nível Brasil. É o mesmo número que vale pro Brasil inteiro. Qual que é o total de empates vocês têm? Nós temos. Bom dia a todos os ouvintes. São 625 candidatos que ficaram empatados. É importante destacar que esse sorteio público não vai ser aplicado pra qualquer empate. Antes disso, foi colocado alguns critérios de desempate. O primeiro critério foi a idade acima de 60 anos. Então quem tinha mais de 60 anos tinha privilégio e desempatava. Com relação ao segundo critério, nós tínhamos quem foi melhor nas notas de títulos. Então foi primeiro avaliado quem tinha a melhor nota de título. E o terceiro critério era quem tinha mais cursos, cargo horário de cursos, dos últimos 5 anos. Então após todos esses critérios, a gente filtrando por cada um desses critérios, chegou em todos esses empates. Então não é que o candidato vai ser feito por sorteio público desde o empate em si. Mas foi colocado todos esses critérios anteriormente. E agora, depois de 3 critérios desaplicados, sobrou o sorteio público que estava previsto no edital. E quantas pessoas vão participar desse sorteio? Vocês já sabem por cargo? 600. 625? É muita gente, né? De um total de 22 cargos. De 22 cargos. Quais são os cargos que tem mais pessoas pra participar em si? O agente endemias de borrifação e o cuidador plantonista da assistência social são os cargos que tinham mais volume, assim como também o profissional de atendimento, a inclusão educacional, o PAE da educação. São os 3 cargos que tinham mais inscritos e também são os que têm mais empates. A gente percebeu que esses empates foram causados muito pelos candidatos que não compareceram na entrega de títulos e apresentaram só nas entrevistas. E nas entrevistas acertaram os mesmos números de questões e com isso tiveram a mesma nota. Então, quem teve título apresentado e reconhecido saiu na frente realmente. Mas quem realmente só compareceu na fase de entrevistas acabou tendo essa situação de empates. Gerou vários empates. É até o atraso que a gente teve dessa uma semana foi analisando novamente, abrindo cada pacote de documentação pra verificar esses empates. Até pra ter uma transparência, né? Isso é muito importante. É, desse total de 600 e poucas pessoas que vão participar do sorteio, pra quantas vagas são? Quantas vagas? Pra 22 vagas. São 600 pessoas concorrendo a 22 vagas? 22 vagas. Eita! É que, como o Pedro falou, nós temos alguns cargos que são bastante. Uhum. E que temos muitos candidatos empatados. Um outro ponto que é importante destacar, né? Que nós temos poucos desses cargos, desses 22, as pessoas estão na linha de frente. Ou seja, estão disputando a primeira vaga. Até em uma vaga tem três candidatos empatados. Geralmente, a maioria, o que a gente vê é assim, nós colocamos lá dez vagas. Os caras estão empatados lá na posição 80, 90. Então, tem pouca chance até de ser chamada. Mas, como a gente previu no edital, o desempate é feito para todo mundo que está participando do processo. Está cumprindo tudo que... Independente da colocação. Está cumprindo tudo que está previsto no edital. Está aí para os demais. As demais pessoas foram convocadas, já está tudo certo, tudo ok. Como que está? É que o empate pode interferir, né, Pedro? Isso. Após essa fase de desempate, desses critérios de desempate, como o Gilmar colocou, a maioria dos empates foram em colocações posteriores, não nas primeiras colocações. Então, porém, como regra, a gente tem que publicar desempatado. Não adianta eu colocar o empate lá, que na hora de convocar, eu vou falar qual que eu vou chamar. Então, eu preciso desempatar, seja por um desses quatro critérios, para ser chamado. Então, após essa fase de desempate, vamos dizer que é a última fase. Desempatando esse pessoal na quarta-feira com o sorteio, provavelmente entre quinta e sexta-feira, a gente publique o edital com o resultado final. E a partir desse resultado final, já com o pessoal que está desempatado, mas com esses que vão desempatar agora, a gente já tem o edital para a gente utilizar como lista de convocação para a contratação agora, a partir de março. Mas vocês não convocaram ou não contrataram nenhum para outra área? É preciso aguardar esse sorteio para iniciar qualquer contratação? Até para a educação, secretário? Exatamente. O processo seletivo, ele só vale, né, só vai ter a sua convocação após essa publicação. Após a homologação do resultado. Mas a Prefeitura não divulgou que foi contratado já para a educação, alguns, mas não é do processo seletivo, então? Não. O que a gente chamou para a educação foi concurso e chamou também artigo 100. Artigo 100. Porque desse processo seletivo está previsto, inclusive, aquele pessoal que vai monitorar as crianças, nas escolas, não sei isso, né? Isso mesmo. Que é o paiê, Pedro? Isso, isso mesmo. Então tem que aguardar todo esse processo. Vocês acreditam que essa semana vocês finalizam, então, até sexta? Isso. O que estava emperrado mesmo é a questão do desempate, que agora em quarta a gente vai conseguir realmente desempatar. É importante esclarecer também as regras, né? Hoje foi publicado o edital 09 no Diário Oficial, que traz as regras desse desempate. Como vai funcionar isso? Então a gente, como o Gilmar já esclareceu, a gente preferiu utilizar a Loteria Federal por ter uma credibilidade, uma auditoria e tudo mais. E o número, vamos dizer assim, os bilhetes dos candidatos vão ser os CPFs. Vão ser os cinco últimos números CPFs, excluindo o de dígito verificador. Enquanto o sorteio vai ser o primeiro prêmio da Loteria Federal, os cinco últimos números deles também. Os candidatos que mais se aproximarem ou acertarem os números vão ter privilégios com relação ao outro que estava empatado também. vão ter esse desempate. Então, está tudo explicado em edital, mas qualquer dúvida, também a gente lá no RH, como no jurídico também, o Ender, que é o presidente da comissão, está disposto a esclarecer dúvidas dos candidatos. E se alguém hoje também se desesperar porque viu que o nome dele não saiu no edital, não fique desesperado, porque edital é só para quem realmente ficou empatado. Se o seu nome não está lá, é porque você já está desempatado, você já está numa classificação. A gente só publicou o nome e a classificação dos desempates. É muito importante esses esclarecimentos que muita gente fez. Vocês tiveram quantas inscrições, Jumar? 4.500 inscrições, aproximadamente. É muita gente querendo concorrer a uma vaga. Apesar que, assim, para a nossa surpresa, muita gente não compareceu, principalmente na prova de título, que é o que o Pedro está falando, que foi o que gerou o grande número de empates. Foi o fato de não terem comparecido na prova de títulos. Porque a pessoa confunde muito também a prova de título. Eu fiz um... sei lá, coloquei uma vaga que a formação é pedagogia. Aí a pessoa chega com o diploma de pedagogia para apresentar como título. Não, já é uma exigência para se participar daquela vaga, você tem que ser pedagogo. Então, aquilo ali não conta como título. Mas, assim, o que a gente teve foi muita gente que não compareceu. E isso gerou esse grande número de empates aí que o Pedro... O Pedro está com a equipe inteira, uma semana, a gente brigando muito no bom sentido para que isso saísse rápido. Mas a gente preferiu ter um pouco mais de paciência para que o critério fosse avaliado no detalhe mesmo, e a gente não tivesse nenhum problema. Porque o nosso intuito é ter transparência, fazer a coisa o mais correto possível, não cometer nenhuma falha, porque pode acontecer, porque somos humanos. Mas a gente não quer isso. E a gente não quer prejudicar os candidatos. Então, os candidatos têm que ter também a certeza que nós estamos fazendo o melhor trabalho pensando neles. Nós não estamos só pensando na nossa necessidade. Nós pensamos também nos candidatos. Isso é importante, até porque depois faz a convocação, aí dá algum problema, aí tem que dispensar as pessoas, aí vira aquele tumulto. Então, é melhor, às vezes, esperar mesmo, para, pelo menos, todo mundo que for chamado estar tranquilo. Está seguro. Exatamente, está seguro. Importante. Bom, então, hoje foi publicado no Diário Oficial essa lista, para deixar bem claro, é a lista somente das pessoas que estão empatadas, que vão para esse sorteio. As demais pessoas precisam aguardar a conclusão desse processo, e aí depois vêm as próximas etapas. Vocês acham que até março resolva, toda essa situação já sai a lista? A previsão é que na quarta-feira, com o desempate, até sexta-feira a publicação sai com o resultado final. Aí no resultado final vai ter o nome de todos os candidatos que compareceram, que entregaram títulos, que realizaram as provas, todos os classificados. E com base nessa lista, a gente já vai ter a possibilidade de fazer a convocação para a contratação mesmo. É claro que vai obedecer uma prioridade, como você disse, a própria educação. A gente vai dar prioridade para a Secretaria da Educação, pelo início das aulas já terem ocorrido já, para ter esses profissionais em sala de aula o quanto antes. Mas depois, aos poucos, a gente como tem um ano para chamar desse processo seletivo, a gente vai fazendo essas convocações de forma periódica. E todos serão convocados. Qual que é o total mesmo? Todas as vagas que foram colocadas. São 60 chamadas. Quantas vagas são? Eu não lembro de cabeça. São muitas vagas. São mais de 300 vagas, né? Sim, de 330. Maravilha, gente explicada. Secretário, mas vocês também estão aproveitando para dar posse para algumas pessoas que passaram nos concursos anteriores, porque muitas pessoas sempre colocam isso. Ah, a Prefeitura abre o processo seletivo, por que não chamar as pessoas que passaram no concurso? E nos últimos anos, e agora nos últimos dias também, vocês estão concluindo a chamada dessas pessoas que passaram em concursos públicos? Exatamente. Nós temos um concurso que está vigente e ele foi prorrogado por mais dois anos, né? Nesse mês de fevereiro ele vencia os dois anos, nós prorrogamos. É importante relatar que o processo seletivo não está concorrendo com o concurso público. Exato. As vagas que nós estamos trabalhando para o processo seletivo, que nem essas da educação, foram vagas que a gente surgiu de uma demanda, nós fizemos uma lei recentemente para criar esses cargos que eles não existiam, então não foi previsto lá no concurso anterior por causa disso, porque não existiam nem as vagas. Então, assim, essa demanda veio depois e a gente está fazendo agora. A maioria dessas vagas que estamos colocando no processo seletivo, né, Pedro? Praticamente todas as vagas são para atender demanda temporária. Então, são demandas tipo dengue. É sazonal. Então, eu põe um concursado. Vamos dizer que nós controlamos a dengue. Para tudo. Aí eu vou fazer o quê com essas pessoas? Então, essas pessoas vão ficar paradas. Então, por isso que a gente trabalha com essa demanda de processo seletivo, que é um cargo temporário. Então, a gente usa aquele profissional durante aquele período. O período que a gente não usa, então o processo seletivo a gente pode parar ele se a gente não tiver necessidade do cargo. Isso ajuda bastante a gestão pública a fazer, né, fazer gestão. A gente trabalhar com coerência, trabalhar com aquilo que a gente necessita. Se não, eu tenho profissional, não uso. O profissional fica parado. Mas, assim, estamos fazendo, sim, a convocação do concurso público. As secretarias nos apresentam frequentemente as suas demandas. Por que temos, Ana? Temos profissionais que aposentam, temos profissionais que pedem exoneração, que passam em outro concurso, ou coisas assim, né, Pedro? Vão embora de Três Lagoas. Temos profissionais que, de repente, passam no concurso dentro da própria prefeitura. Eu estou em um concurso, eu passo num concurso melhor, eu vou pra outra vaga. E com isso a gente sempre está chamando de concurso. Isso não para. Esse concurso estará vigente agora até fevereiro de 2026. Então, nós temos dois anos aí e, se tiver necessidade, né, a gente vai convocando. Como disse, para o processo seletivo, ficamos aproximadamente um ano com uma equipe inteira, com profissionais do RH, né, o Ender, que é advogado, com profissionais da saúde, da assistência social, da finanças, enfim, com vários profissionais de várias áreas técnicos para fazer isso. Porque um concurso não é muito diferente. E o concurso, às vezes, chega um pouco mais. O concurso, às vezes, a gente chega a ficar um ano e meio trabalhando no processo para quando a gente solta o edital, a gente ter bastante tranquilidade, bastante firmeza no que a gente está falando, está fazendo, né, porque a gente soltar um processo de um concurso e depois a gente ter problema com o concurso, graças a Deus, os dois últimos concursos que fizemos, né, Pedro? Graças ao Pedro e a equipe dele que sempre está por trás, né, reforço, não fazemos sozinho. Nós temos os profissionais da saúde, da assistência, da educação, da finança, enfim, de todas as secretarias. Isso nos garante tranquilidade quando fazemos o processo. Se publicamos no edital, não sofremos, porque a gente já sabe que a gente não tem nenhum problema ali, porque a gente trabalha com bastante responsabilidade, bastante cautela. que é uma situação muito colocada pelo nosso prefeito. Ele não admite que façamos as coisas por fazer. Então, não faça o que tem que fazer do jeito que você acha que é bonitinho. A gente tem que fazer o mais correto possível para que a gente não tenha problema. Não tenha problema com o Ministério Público, não tenha problema com o Tribunal de Contas, não tenha problema com a Justiça, porque, às vezes, o que nós estamos falando, nós ficamos uma semana aqui trabalhando nessa questão do desempate. porque uma situação que a gente deixa de estar atento, alguém entra, pede impugnação, suspende o nosso processo. A gente para tudo, prejudica toda uma categoria, prejudica a secretaria em questão por causa de uma impugnação do processo. Então, a gente trabalha com muito cuidado. Eu comento muito com o prefeito que a gente tem um trabalho muito pesado, que é esse trabalho de bastidores. A gente fica o tempo inteiro, você entra nas nossas salas, é que a gente tem tentado acabar com papel. Estamos trabalhando para isso. Mas você entra lá, você vai ver que é gente concentrada, não pode ter barulho, não pode ter nada, porque a gente trabalha o tempo inteiro focado em fazer o que é melhor. Então, temos o Pedro, além dele, o Pedro conta com a equipe de pelo menos uns seis advogados, que ficam o tempo inteiro auxiliando nesse processo. Além do Ender, que foi um menino que, assim, não foi uma surpresa que a gente já vinha trabalhando nesse desenvolvimento dele. Então, é um menino que se destacou muito agora, comprou essa briga, no bom sentido, assumiu o processo seletivo. Eu brinco que, no concurso, ele auxiliou o Pedro. Agora, o Pedro que é o auxiliar dele. Ele tomou conta mesmo. Ele assumiu, entrou de cabeça, e isso a gente fica feliz de ver o profissional se desenvolvendo. É trabalhar com meritocracia, que o Ângelo Guerreiro prega também, que o Ângelo Guerreiro nos coba trabalho, e a gente é reconhecido pelo trabalho que faz. Ele fala, você já deve ter ouvido ele falar, que a gente é pago para isso. É pago sim, mas a cerejinha do bolo vem daquele profissional diferenciado. É verdade. Daquele profissional que faz a diferença. E o Ender, nesse caso, né, Pedro? Com certeza. Nos agradou, não vou falar com a surpresa, porque a gente já imaginava, mas nos agradou bastante com as suas ações. Isso foi muito bom para nós. Falando desse processo seletivo, para a área da saúde, vocês conseguiram atingir a meta de número de inscritos? A gente, né, principalmente, é uma demanda muito grande de médicos. Como que está essa questão? Sim, com relação à saúde, a gente teve candidatos aprovados, né, já classificados, já em todos os cargos. Então, tirando aqueles que não tiveram inscritos, como médico, neurologista, neuropediatra, não teve inscrito, todos que tiveram inscrito, participaram, entregaram o título. A gente tem uma lista de médicos clínico geral, por exemplo, que nos surpreendeu, com mais de 100 inscritos, e foram, entregaram a documentação, participaram das entrevistas, até um, acho que é um caso só que está empatado também, que foi publicado nesse edital. Mas, então, com relação à saúde, a gente tem realmente bastante, vai ter bastante, uma lista com bastante servidores disponíveis para a gente estar convocando e estar apoiando a Secretaria de Saúde também. Que maravilha, isso é muito bom. Tá certo, eu quero agradecer a presença de vocês, se tiver algo mais que vocês queiram complementar, fique à vontade. Na verdade, a gente aqui agradece a oportunidade, agradecemos aos ouvintes pelo espaço cedido, né, de podermos estar falando com vocês, colocar aqui que estamos sempre à disposição, que precisar de esclarecimento, se tiver alguma coisa nova, também estamos à disposição para falar para você, para trazer para a população, para falar, né, que nós estamos trabalhando firmes com uma gestão que só pensa em ação. Ângelo Guerreiro quer resultado, então ele cobra isso da gente e a gente precisa que a equipe corresponda. A gente dá estrutura, Ângelo Guerreiro não nega de dar o que precisa para a população, ou seja, um prefeito de ação. E o Ângelo Guerreiro é gestão de entrega, ele tem muito isso e a gente aprendeu a trabalhar com ele, a gente consegue fazer hoje um bom trabalho, como eu disse, bastidores, às vezes não aparece muito, mas nós estamos lá quietinho, cavucando, até chegar um resultado ótimo. Maravilha, na fase de títulos, recebendo documentação, mas também como realizando as entrevistas lá na Ramstebet, agradecer também o apoio da educação por ter cedido o espaço para a gente e foi um trabalho árduo, né, de sábado e domingo, nós tivemos pessoas que ficaram o dia inteiro no sábado e domingo, até para atender o pessoal sabadista, que tem que ficar até após o pôr do sol, então foi um trabalho realmente que durou duas semanas ali, muito movimentada, quase que trabalhando de dia na prefeitura e um terceiro turno à noite, também recebendo os títulos e todos estão de parabéns também. Maravilha, gente, nós conversamos hoje com o secretário de administração, Gilmar Taboni, com o Pedro Otávio, que é o diretor de recursos humanos, falando então de mais essa etapa do processo seletivo, o pessoal tem que aguardar, então quarta-feira agora vai acontecer esse sorteio por conta da quantidade de empates, tá, e somente após a conclusão desse sorteio é que a prefeitura vai fazer a convocação dos aprovados aí nesse processo seletivo.